O Guilherme Alves, que vai trazer informações, atenção pessoal, quem utiliza o cartão do passe livre? Cadastramento e recadastramento foram abertos, reabertos, né? E aí tem novidades também no sistema. Guilherme Alves conta tudo pra gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Branquinho. Bom dia pra todo mundo acompanhando a Record TV Goiás. Eu tô, inclusive, ao lado do superintendente de juventude, Ricardo Costa, pra falar dessas novidades. Começa hoje esse período e, gente, o povo deixa tudo pra última hora. Pra não deixar, né, Ricardo? Bom dia. Exatamente, Guilherme. Muito bom dia pra você, pra todos que estão nos acompanhando através da Record Goiás. Hoje, o governo do estado de Goiás está abrindo prazo pra cadastro e recadastro do passe livre estudantil. E esse prazo vai até o dia 30 de abril. A gente pede que o estudante já faça o cadastro agora, porque quanto mais cedo fizer, de forma mais célebre, ele também terá o seu cartão pronto e disponível numa unidade do VaptVubt pra fazer a coleta. Explica pra nós que mudanças são essas. Por que que tá fazendo esse cadastramento e recadastramento? Bom, aos alunos de Goiânia e região metropolitana, foi necessária a modernização do sistema do passe livre estudantil, que era um sistema já antigo, que vinha desde o seu início, né, da implantação. E, diante de demandas também internas nossas e dos estudantes, a gente percebeu que era possível melhorar e implantamos um sistema mais moderno. E esse sistema prevê a entrega de cartões novos com essa nova tecnologia. Então, todos os alunos, mesmo aqueles que antes, até o ano passado, tiveram o benefício, eles precisam pegar um novo cartão. Então, é necessário o cadastro para os novos alunos e o recadastro para aqueles alunos que já estão no programa, mas necessitam fazer essa atualização cadastral e fazer também a coleta do novo cartão passe livre estudantil. Superintendente, então, pra facilitar pra quem tá assistindo a gente, é o seguinte, nós temos um, todo um esquema que vai funcionar, eu queria que o senhor detalhasse como que esses estudantes podem fazer pra fazer esse cadastramento e recadastramento, e a Nápoles é diferente, né? É, Goiânia e região metropolitana, o aluno basta acessar o site juventude.go.gov.br e fazer o seu cadastro ou seu recadastro de forma online. Em Anápolis é diferente, aqueles alunos que vão entrar pela primeira vez no programa precisam ir até a Rua General Joaquim Inácio, número 206, centro, sede da empresa urbã, e fazer o seu cadastro. Os alunos veteranos de Anápolis, basta acionar a sua instituição de ensino pra que ela apresente junto à empresa urbã esse documento de matrícula pra que o cadastro seja efetuado. A gente também atenta aos alunos da UFG e UEG, que o governo do estado de Goiás, também sensível à situação deles que está, ainda concluindo agora em janeiro, o ano letivo de 2022, efetuou o seu recadastro de forma automática. Então, a partir de hoje, os alunos da Universidade Federal e Estadual de Goiás receberão e-mails durante toda a semana, dizendo que o cartão está pronto e podendo fazer o agendamento na unidade do VaptVult pra fazer a coleta do cartão. Todos esses recados são importantes? Vai até que dia? Até o dia 30 de abril. Tá certo. Obrigado, superintendente, pela participação com a gente. Branquinho, o recado é esse. Não deixe pra última hora. Principalmente, a gente aproveitar esse período de férias, fazer esse recadastramento e o cadastramento, como alertou o superintendente de Juventude, viu? Isso mesmo. Muito obrigado, Guilherme. Agradeço aí ao superintendente e parabéns pela organização. Atenção, pessoal, aí, ó, cadastramento e recadastramento do passe livre estudantil. Situação diferente para o pessoal lá de Anápolis, porque lá é uma outra modalidade de transporte, é uma outra empresa que toma conta. Não é o mesmo sistema aqui da região metropolitana. E vai até o final de abril.